Ainda no Vale do Aço, um rapaz de 23 anos, ele foi baleado na cabeça, isso foi em Patinga. Ela falou primeiro de Coronel Fabriciano. Você não confunde, não é? Outro caso. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital Márcio Cunha. Você vai falar desse caso, por favor. Sim, Nico. Neste caso, a vítima foi internada em estado grave. Ela foi alvejada com tiros em um campo de futebol conhecido, muito conhecido aqui no bairro Veneza 2 como Campo do Bigode. Antigamente, Campo do Bigode hoje é uma quadra poliesportiva. E também testemunhas, pessoas não quiseram falar o que aconteceu, como que essa vítima foi baleada. A própria vítima, quando estava sendo atendida pelo socorro e também pelos militares, estava consciente, mesmo tendo sido alvejada com disparos de armas de fogo na cabeça, ela também não quis falar para a polícia. Quem seriam os autores deste atentado? A vítima foi encaminhada para o hospital de Ipatinga, aqui de Ipatinga. Só que durante o rastreamento, a polícia recebeu várias informações. Olha só, que uma mulher de 33 anos e um homem de 36 anos estariam com uma rixa, um desentendimento com esta vítima por causa de uma dívida de 40 reais. As buscas foram feitas na residência destes suspeitos, eles estão sendo procurados pela polícia, Nico. Encontrados serão encontrados, sem dúvida. O moço não quis falar, né? Para evitar até retaliação mais para frente, mas a polícia conversa direitinho e no fim das coisas descobre. Descobre. Obrigado, viu, Gisele. Obrigado. Obrigado.